Há vendo o número regimental presente, sua excelência, procuradora Ana Helena, vou por iniciada a 48ª sessão na 1ª Câmara, não havendo ata ser lida, eu passo o julgamento de processo, e eu solicito ao conselheiro Doutor Malheiro que me substitua assim. Excelência, da mesma forma da última sessão, se vossa excelência não se incomodar, acho que poderia fazer daí mesmo. Eu agradeço a excelência e, assim sendo, eu peço para que se julgue em bloco os processos da Sábia 332, 973, 1 ao 15, na ordem da pauta. 1 ao 15, a cada só, do 1 ao 4 é a pura responsabilidade, né? Escuto pela ordem do nobre procurador, tudo, vou juntar tudo, justificação, registro de aposentadoria, estou discriminado na relação que eu fiz. Ah, então tu vai fazendo uma forma aí, aí é que eu faço um... Perfeitamente, exatamente. Então, prossigo, excelência. Assim sendo, são, no caso, 14 processos, que inicia com responsabilidade de contratação de servidores no 1732, 1736, 411, 591 e aposentadorismo a partir do 13, 556. E, como vossa excelência, a procuradora vai fazer a sua exploração, eu passo a palavra a vossa excelência. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora auditora substituta, os conselheiros. Com relação ao primeiro processo, 17332, trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho a respeito da condenação do município de Sena Madureira a pagar a senhora Gilvana Dias da Costa, agente comunitário de saúde da unidade, dentre outros pedidos, complementações salariais retroativas a julho de 2010, com base nos valores fixados na área federal para a categoria da reclamante, sob entendimento de amparo na Lei Local 276, de 2009. A instrução solicitou os cálculos da liquidação da sentença e de juros e atualização monetária incidentes, encontrando a quantia de R$ 4.062,58, a título de dano à origem. Apontou ainda os senhores Nilson Roberto Ariel de Almeida, de 2005 a 2008, e Vanderlei Zaire Lopes, de 9 de 2009 a 2 de 2010, como responsável pelo fato que citados não aproveitaram a oportunidade de defesa. Com efeito, independentemente de o julgado ter admitido com base de cálculo o parâmetro da esfera federal e tal pudesse ser questionado à luz da autonomia municipal, o valor considerado parece coincidir com o salário mínimo, que é o limite constitucional abaixo do qual não se pode praticar remuneração. Artigo 7º, inciso 4. A rigor não virilumbramos com o emitimento de dano à medida que a despesa em causa da corte sem tradição judicial, o conteúdo e pilar do Estado de Direito transitado e julgado depois dos mandatos dos prefeitos citados. Assim sendo, sugiremos o arquivamento destes autos. Com relação à apuração na contratação da servidora Luciana Nogueira. Trata-se de processo aberto em razão de encaminhamento do trabalho de Sena Madureira, noticiando a contratação da servidora Luciana Nogueira pelo município de Manoel Urbano, nos períodos de 10 de março de 2011 a 10 de janeiro de 2012, 6 de fevereiro de 2012 a 26 de março de 2012, sem a precedência de concurso público, motivo pelo qual o referido ente foi condenado ao pagamento dos valores equivalentes ao FGTS do período de duração dos contratos irregulares. A análise técnica procedida verificou que restou comprovada pela sentença trabalhista à contratação de pessoal sem concurso público, contrariando o texto constitucional na gestão do senhor Francisco Sebastião Mendes, prefeito à época, pelo que sugeriu a sua citação para defesa. Citado para defesa, o responsável aproveitou a oportunidade, juntando as peças de folhas 21 e 22. Da análise da defesa constante dos autos, verifica-se que a contratação já foi declarada nula pela Justiça do Trabalho por afronta, inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, e a sentença encaminhada a esta corte para apurar responsabilidade nesta esfera. Constata-se também que a defesa não logrou êxito em lastrear seus argumentos sem provas, valendo destacar, inclusive, que o responsável não apresentou nenhum fato novo que pudesse justificar tal contratação. Ante exposto, configurada a hipótese de multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, este MPC opina pela sua aplicação nos termos do assento regimental 01 de 2000. Com relação aos processos 18.411, 2014 e 90, e 22.591, o 18.411 apura a responsabilidade em face da intempestividade no encaminhamento do relatório de gestão fiscal. O presente feito foi objeto... Trata-se de processo aberto, convite-se a apurar a intempestividade do envio do relatório em referência a este tribunal, com o fluxo do inciso 1 do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000. O presente feito foi objeto de pedido de revisão por ter sido autuado erroneamente como sendo referente à Câmara Municipal de Marechal Automaturno, motivo pelo qual o julgamento foi anulado e o processo retornou à fase de instrução. A análise técnica verificou a ocorrência da infração e sugeriu a citação do responsável à aplicação de multa. Com efeito, foi citado para a defesa o responsável, que não aproveitou a oportunidade. Ante exposto, consubstanciada a hipótese da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028, sem apresentação de qualquer explicação ou excludente, este MPC opina pela sua aplicação com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a jurisprudência da Corte. O próximo é apurar a responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento da despesa de pessoal. A análise técnica procedida do Fundo Municipal de Saúde de Portugal, que a análise técnica procedida verificou que a gestora não encaminhou as informações atinentes à referida norma relativa aos três primeiros bimestos, pelo que sugeriu a sua citação para defesa. O prefeito de Portovaldo apresentou defesa, o processo foi remitido ao MPC em 10 de outubro de 2016. Compulsão dos autos, verifica-se que o prefeito de Portovaldo, senhor José Estefan Barbarí, através de sua procuradora, apresentou de forma espontânea a justificativa pelo envio intempestivo das informações. Ademais, o cumprimento intempestivo das determinações contidas na Resolução TCA 102 de 2016, não resultou em prejuízo para análise da matéria, além de ser a primeira ocorrência da espécie. Ante o exposto, excepcionalmente, considerando que o aludio do sistema ainda sofre ajustes, opinamos pelo arquivamento dos autos, sem prejuízo de notificação à origem, para cumprimento da legislação pertinente. Com relação aos processos agora do 5 até o 15, tratam-se de aposentadorias, de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social, onde o ato de fixação dos proventos atualmente não está dando, seja nenhum pagamento irregular. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias em tela, sem prejuízo daquelas em que houve alguma incorreção no ato, que sejam feitas as devidas correções. E no caso também, onde houveram promoções tardias, opinamos pela questão da comunicação aos servidores. São os pronunciamentos. Eu estou vendo aqui que o 14 tem a questão de uma incorporação salarial, em que são aquelas situações em que nós opinamos pelo arquivamento dos processos sem julgamento de mérito, porque, além do tempo transcorrido, já ocorreram, os planos corrigiram já toda essa questão das incorporações, já foram analisadas nos planos. e, por fim... Ah, não, esse aqui já é do Malheiro. Já pensei que o último era justamente essa. É porque ele falou 15, aí é 14. São os pronunciamentos, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Procurador. E, assim, prossigo com o voto, quanto à apuração de responsabilidade dos processos 17-336, pela aplicação de multa aos senhores Gilson Roberto Areal de Almeida e Vanderlei Zairi Lopes, prefeitos do município de Sena Madureira, no período de 2005 a 2008, janeiro 2009 a setembro de 2009, 3 de, ou seja, março de 2011 a dezembro de 2012, 9, aliás, setembro de 2009 a dezembro de 2010, respectivamente, no valor de R$ 357,00 para cada, pela contratação irregular e pela omissão de não desfazer a contratação irregular, de acordo com a decisão por maioria de um acordo de 302-215, segundo a Câmara, ter cedo no dia 22 de junho de 2015. O processo 22 de junho de 2016, pela determinação do senhor José Estefano Barbari Filho, prefeito do município de Porto Alto, para que observe na próxima edição e na espécie, as obrigações previstas na resolução do TCC-102-2016, sou pena de responsabilidade pelo afastamento de aplicação de multa, uma vez que se trata de norma recente. Quanto às aposentadorias, em todos os processos, voto 1, pela legalidade ou registro de todas as aposentadorias, 2, pelo encaminhamento de cópia de todos os processos de aposentadoria, já a previdência para as providências cabíveis, 3, pela notificação em todos os processos ao sindicato da categoria, dos servidores ou das servidoras, para conhecimento e providências que entender necessário, junto à previdência, naturalmente, exceto o processo de reserva remunerada. 4, pela comunicação dos servidores ou das servidoras, para que tomem conhecimento da decisão desta Corte de Contas. E quanto à incorporação salarial, pelo arquivamento do processo, como visto pela nobre procuradora, de número 9173, incorporação salarial do servidor Aluísio César Pereira da Costa, sem resolução de mérito, com fundamento nos termos do artigo 485 do Código de Processo de 2015, aplicável à espécie. São os meus votos. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora 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 senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto. Acompanho o voto. Acompanho o voto, senhora 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 senhora, nos termos do voto do conselheiro relator. E agora, com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro, com o processo... 22, 914. Obrigado, excelência. Excelência, como os três primeiros processos, número 15, 16 e 17, na ordem da pauta, apuram responsabilidade pelo não envio de informações contábeis, eu pediria para julgar em... Está louco. O primeiro processo trata de apuração de responsabilidade do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, prefeito do município de Bujari, em face acerca do não envio a esta Corte de Contas, por meio informatizado, informações contábeis, financeiras, orçamentares e patrimoniais relativas ao quarto bimestre de 2016. Através de consulta ao sistema informatizado desta Corte, ficou efetivamente constatado o não envio das informações. O gestor foi citado, mas não apresentou manifestação. No segundo processo, também com relação ao prefeito, mas agora com vistas às informações contábeis do Fundo Municipal de Saúde, também foi verificado no sistema de análise desta Corte, o envio dos dados. Foi também citado e novamente não apresentou defesa. O último processo é com relação à capixaba. A inspetoria constatou, através de consulta, que o gestor enviou, mas agora de forma intempestiva. O gestor foi citado, que são informações agora relativas ao quarto bimestre de 2016, e também não apresentou defesa. Em todos os processos, temos a pronúncia do Doutor Parquet. São os relatórios da CEM. Palavras, Sra. Silêncio Procurador, doutora Nelena. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sra. Auditora Substituto. Tratam-se de processos abertos por solicitação da titulada Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade dos gestores pela falta de informação, de envio das informações solicitadas pela Resolução TCEAC 87-2013. Com relação à Prefeitura de Epitácio Alândia, quarto bimestre, o relatório verificou a falta de encaminhamento dos dados, pelo que sugeriu a audiência do gestor, para esclarecimento sobre pena de aplicação de multa. Citado para defesa, o responsável não apresentou a oportunidade. O processo foi remetido ao MPC em 9 de fevereiro de 2017. Em consulta ao sistema de análise e gestão de relatórios do tribunal, verificou-se que até o momento da edição do pronunciamento, em 13 de fevereiro, os dados a que se refere não foram enviados. Observa-se, portanto, o descumprimento da Resolução TCEAC 87-2013, sem a apresentação de qualquer explicação ou excludente. Ante o exposto e considerando que o tribunal concedeu os exercícios de 2014 e 2015 para os devidos ajustes, este MPC opina pela aplicação de multa por grave infração à norma legal, com base no artigo, com base no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, combinado com o artigo 19 da Resolução 87 de 2013. Com relação também ao envio em tempestivo ao segundo processo da Câmara de Epitácio-Holândia, ele também não enviou o citado... Excelência, com a devida vênia, é somente os três primeiros, então é só sobre... Está misturado? É do parque 22937. É, são... Então não está na ordem aqui, a ver, o perdão. Perdão, perdão. Esses são com relação ao envio de informações de pessoal. 22915 de pessoal, não. Então esse é o 22914 da Prefeitura de Bujari, 22936 Fundo Municipal Bujari e 22937 Fundo Municipal de Saúde de Capixaba. Então, perdão aí, estava fora da... Ou eu peguei fora de ordem, 22... A conclusão está mais ou menos alinhada, por isso que nós estamos entendendo. Não, sim, até porque é o mesmo assunto, não é? Perdão, perdão, é porque... São 87, não envio tudo, quarto bimestre, citados, não houve resposta. No dia da Prefeitura de Plastro de Castro. Não, de novo. Bujari, não é? Isso. Vamos ver aqui, Marilho, que nós estamos... O último é Capixaba. É o 22914, Prefeitura de Bujari, 22936 e 22937. Beleza. Desculpe, eu tive que o técnico não está funcionando. Também, no Fundo Municipal de Saúde de Bujari, também não houve citação, também não houve resposta. E com relação ao Fundo Municipal de Saúde de Capixaba. Também não houve resposta. Então, antes do exposto, concordamos com a sugestão de aplicação da multa de que trata o inciso 2 do artigo 89, para dar sentido à resolução referenciada, sem prejuízo de determinação à origem, para observá-la nas próximas edições. São os pronunciamentos nos três... Retorno, Sra. 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 Relator, para seu voto. Obrigada, Sra. Sra. Os dois primeiros processos são pelo não envio. O último processo, há um atraso de nove dias. Mas, como neste caso, e por isso até fizemos questão de separar as informações contábeis das informações de pessoal, que é um outro sistema, esse sistema nós entendemos que no início de 2016 ele estava devidamente ajustado. Então, independentemente do não envio ou do atraso, já a aplicação da multa, e assim sendo pela aplicação de multa de R$ 3.570 a cada gestor. Os três processos. É como o voto, Sra. Em votação, o Conselheiro Antônio Sábado. O próprio relator, presidente. O próprio relator, decidiu sua unanimidade, nos treinando o voto do Conselheiro relator, que continua agora com o processo 22.978. Obrigado, Sra. 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 Sra do número 18, que é o 22.978, ao número 29, na pauta 22.650. Prossiga, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro, a pura responsabilidade do presidente da Câmara de Chapuri, foi aberto o processo, depois a segunda inspetoria verifica que não foram encaminhados os dados do quarto bimestre, o gestor foi citado e permaneceu inerte. No segundo processo, que é o Fundo Municipal de Saúde, também de Chapuri, a mesma situação, mas as folhas 11 a 12, em sua análise, a segunda inspetoria consultou, constatou agora, através de consulta ao sistema informatizado, que o gestor enviou os dados de informações necessárias, relativos ao quarto exercício de 2016, agora também, inclusive, junto com os dados da Prefeitura, porém já em 20 de setembro de 2016. 23.390, Fundo Municipal, de novo, quinto bimestre, Fundo Municipal de Saúde, lá de Chapuri, e aí foi constatado que foi mandado, que aí praticamente acabaram regularizando os dados e essas informações. Fundeb, de Chapuri, depois de ter sido aberto o processo, o gestor acabou enviando os dados e as informações necessárias ao Fundeb deste quarto bimestre. com relação ao quinto bimestre, acabou mandando no dia 30 do 11. Com relação ao Fundo Municipal de Saúde de Capixaba, a segunda inspetoria constatou, através de consulta ao sistema informatizado, que o gestor enviou os dados informatizados dos dados necessários, e este é relativo ao quinto bimestre. Com relação ao Fundeb de Capixaba, também os dados acabaram sendo enviados, com relação ao Fundeb do Bujari, também, então aqui nós estamos verificando que, aos poucos, a situação vai sendo adequada. Mas com relação ao Fundeb do Bujari, não foi verificado o envio dos dados. Com relação à Câmara Municipal do Bujari, também não foi constatado isso, foi feita a citação, e ela também ficou em Alves. Com relação ao Fundo Municipal de Saúde do Bujari, também, informações necessárias, acompanhamento de despesas de fundo, foi citado, não apresentou. Folha de pessoal da SGA, consulta ao sistema de SICAP desta corte, que a gestora não enviou os dados, a gestora foi citada e juntou manifestação. Foi citado também o Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, Secretário Estadual de Saúde, que apresentou também a resposta. Foi apresentado o relatório até cumprimentar, sugerindo a aplicação de multa ao Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, em face do envio intempestivo das informações. Com relação ao Fundeb gastos corporativos, da Secretaria de Fazenda, foi registrado, encaminhado, o gestor não havia enviado as informações necessárias com relação à folha de pagamento, apresentou defesa, apesar de fora de prazo, foi trazido, e após a análise, foi verificado pela DAFA a inexistência de gastos com o pessoal. O doutor Parque, se pronuncia em todos os processos, são os sucintos relatórios, senhora. Posso solicitar a procuradora, Ana Helena, para a sua manifestação. Então vamos lá, a partir do processo 18, não é? Isso. Tratam-se de processos abertos, com vistas à responsabilização dos gestores, pela falta de envio ou o envio intempestivo das informações exigidas pela Resolução TCEC 102, de 2016. Aqui nós temos várias situações, e o MP tem se pronunciado o seguinte, quando não há nem o envio e nem a apresentação de defesa, nós estamos opinando pela multa. Quando há o envio, mesmo que intempestivo, nós estamos encaminhando, nós estamos sugerindo o arquivamento. Então vamos lá, no processo 22978, Câmara Municipal de Chapuri, houve o descumprimento da 102, não houve apresentação de defesa, opinamos pela multa. Com relação ao Fundo Municipal de Saúde de Chapuri, houve o envio tempestivo, opinamos pelo arquivamento. No processo 23390, Fundo Municipal de Saúde de Chapuri, também ocorreu o envio tempestivo, opinamos pelo arquivamento. No Fundeb, também, de Chapuri, quatro trimestres, envio o tempestivo, arquivamento. No processo do Fundeb de Chapuri, setembro, outubro, envio o tempestivo, arquivamento. Processo 23375, Fundo Municipal de Saúde de Capixaba, envio o tempestivo, arquivamento. No processo do Fundeb de Capixaba, setembro, outubro, envio o tempestivo, arquivamento. Com relação ao Fundeb de Chapuri, houve o descumprimento, não houve apresentação de defesa, opinamos pela aplicação de multa. No processo da Câmara de Bujari, quarto trimestre, também descumprimento, sem defesa, opinamos pela aplicação de multa. No processo 22959, Fundo Municipal de Saúde de Bujari, houve o envio intempestivo, opinamos pelo arquivamento. No processo 22648, de 2016, que é o Fundo Estadual de Saúde de Fundes, houve o descumprimento, mas houve apresentação de defesa por parte da gestora, que alegou que houve problemas no programa, e nós acatamos a defesa e opinamos pelo arquivamento. E, por fim, no último processo 22650, Fundes da Secretaria de Fazenda, Fundes, gastos corporativos, Secretaria de Fazenda, envio intempestivo, arquivamento. São os pronunciamentos. Retorno, a sua excelência, o relator, para os seus votos. Obrigado, excelência. E essa é a mesma linha que, inclusive, tem sido seguida já por esta Câmara, de como o programa de informações da área de folha e de pessoal é extremamente recente. Este tribunal não tem aplicado multa, efetivamente, mesmo que haja intempestividade, diferente daqueles dos demais dados contábeis. Então, com o mesmo entendimento, exatamente com a mesma posição em todos os processos narrados pelo doutor Parquet, pela nova procuradora, Ana Helena, votamos assim, da mesma forma, e aplicando multa de 3.570 aos gestores, onde foi assim indicado, por não terem encaminhado as informações. É como o voto, excelência. Votação pela ordem, conselheiro Antônio Cristal. Acompanha o relator, senhor presidente. Relator, e destino sua unanimidade, nos ter do conselheiro relator, e continua agora com o processo 13.790. Obrigado, excelência. Excelência, agora trata-se de processos de aposentadoria, do número 30, na sequência da pauta, até o número 34, sendo os dois últimos de reforma. Aí eu pediria também para julgar em bloco. Procídio. Seis processos. Obrigado, excelência. O primeiro processo é a aposentadoria por invalidez da servidora, da Secretaria da Servidora Pública, da Secretaria de Estado de Educação, Francisco Eurides de Almeida, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, que ingressou no serviço público em 24 de fevereiro de 92, e foi aposentar, solicitou a sua aposentadoria em 2 de junho de 2009. Tal aposentadoria foi publicada em 22 de outubro de 2013, e a portaria, mais a portaria, foi publicada em 16 de setembro de 2009, depois a alteração é que foi em 18 de outubro de 2013. Tempo de serviço de 17 anos, 204 dias, invalidez de corrente de neoplasia maligna. No segundo processo, nós temos a aposentadoria da servidora, também da educação, Maria José Bezerra da Silva Custódio, no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, que entrou no serviço público em 1º de fevereiro de 85, e foi aposentada dia 23 de maio de 2014, com 30 anos, 193 dias, com o salário, com os proventos fixados na classe 1, referência 8, R$ 1.395,52. O terceiro processo, da aposentadoria da servidora pública da Secretaria de Estado de Comunicação, Maria de Nazaré de Souza Rocha Coelho, no cargo de técnica em contabilidade, que ingressou no serviço público em 2 de maio de 86, e foi aposentado dia 6 de junho, 6 de dezembro de 2013, com 32 anos, 105 dias de serviço, com enquadramentos, com proventos no grupo médio, na referência 8, com R$ 2.070,60. A reforma, outro processo, trata da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar, do Estado do Acro, da 1º Sargento, Sâmia Maria Pereira de Lima, que ingressou no serviço público em 10 de outubro de 88, e foi para a reserva em 7 de agosto de 2014, com 25 anos e 230 dias de serviço, e com fixação de proventos no soldo da graduação de subtenente PM, com R$ 6.110,26. E, por último, também da transferência para a reserva remunerada, do 1º Sargento, Raimundo Silva Oliveira, que ingressou no serviço público em 2 de fevereiro de 81, e a passagem para a reserva dia 2 de setembro de 2010, com 32 anos e 316 dias de serviço, com fixação de proventos no soldo da graduação de subtenente, com R$ 4.493,30. Em todos os processos, temos a pronúncia do doutor parquê, são os relatórios. Excelência. A palavra à sua excelência procuradora Ana Helena para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora auditora, tratam-se de aposentadorias, de inativações de servidores públicos, civis e militares, vinculados ao regime próprio de previdência social. Análise técnica procedida, considerou que as concessões atenderam aos ditamentos constitucionais ilegais pertinentes à espécie. ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. A senhora, na sua excelência, o relator para os seus votos. Obrigado, excelência. Então, nessa mesma linha, pela legalidade e registro das aposentadorias e das reformas aqui apresentadas nos termos propostos, pelo encaminhamento do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, pela notificação dos servidores e militares para tomarem conhecimento da decisão e após pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator, senhor presidente. Compoio o voto. Decidiu sua unanimidade, mas ter um voto do conselheiro relator que agora continua com o processo 102, 213. Obrigado, excelência. Esses processos são agora processos eletrônicos e que tratam de relatórios de gestão e relatórios resumidos de execução orçamentária e que vão do número 35 até o número 43. Há necessidade de uma pequena alteração na pauta, no processo número 42, que, por falha, coloca o relatório como sendo resumido de execução orçamentária e ele é, na realidade, um relatório de gestão fiscal. Mas que também não traz nenhuma consequência à nossa análise, apenas aqui a indicação para alteração depois pela Secretaria das Sessões. O primeiro processo é o relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Chapuri, com receita 16.218.000, e despesa liquidada 16.363.000, isso no quarto bimestre de 2016, é acumulado até o quarto bimestre, resultado primário de 239.000, e um resultado nominal de 889.524, o que já mostra um erro nosso e deles. Porque eu não consigo ter um resultado nominal maior que um resultado primário, se o resultado primário, o nominal é o resultado primário, menos o pagamento da dívida. A receita corrente líquida de 23.864.000, demonstrativa de restos a pagar, processados de 1.073.108.000, baixa já de 667.000, restando a pagar 405.000, não processados de 2.723.000, vinha já aplicando no quarto bimestre 24,97% na educação, 82,47% no Fundeb, e 15,26% na saúde. O segundo processo é da Câmara de Chapuri, referente ao segundo quadrimestre, o relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre de 2016. Aqui a parte mais importante é a despesa de pessoal. Então, se aponte que foi mencionada uma receita corrente líquida de 23.864.000, e a despesa com pessoal 991.364, que dá 4,15%, o que é um valor, portanto, dentro do limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal. Foi apontado um descumprimento em face de não inserção dos dados no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, SICONF. O processo seguinte, da Prefeitura de Porto Acre, é um relatório do primeiro bimestre de 2016, e aqui nós queremos fazer uma observação, porque estes processos acabaram entrando todos juntos, então não foram, como houve atraso, acabaram sendo analisados no quinto bimestre. Então, o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, nós estamos sugerindo apenas o arquivamento deles, uma vez que eles vão ser analisados no quinto bimestre. E quando chega no quinto bimestre, foi encaminhado tempestivamente esta corte de contas, a receita arrecadada pelo município foi 16.771.000, liquidou-se 15.962.000, resultou em superávit de 809.000, foi apurado um resultado primário de R$ 1.247.000.000, novamente o mesmo erro no resultado nominal, isso porque é um erro de fórmula, e dívida aparece sem ser com número negativo, receita corrente líquida do município de R$ 19.492.000, aparece aqui a evolução do resto a pagar, foram aplicados 27,01% na educação, 63,39% no Fundeb, e 17,6% na saúde. Quanto ao relatório de gestão fiscal de Porto Acre, a mesma situação, o primeiro bimestre, então, votamos pelo arquivamento, uma vez que foi analisado já o do segundo bimestre, e aqui a despesa com o pessoal apresentou 81,61% da receita corrente líquida, e descumprimento da determinação contida na STN, em função da não inserção de dados no SICONF. Então, excelência, esses são os relatórios. Essa palavra, sua excelência, procuradora para sua manifestação. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, com relação ao relatório de gestão fiscal da Câmara de Chapuri, o presente relatório da Câmara Municipal de Chapuri, segundo o quadrimestre, é de responsabilidade do Sr. Gessi Nascimento da Silva, presidente. A segunda inspetoria pronunciou as folhas 3.5, o processo vai receber eletrônica da MPC no dia 16 de janeiro. Com função dos autos, verifica-se o ingresso tempestivo, na data de 22 de setembro de 2016, conforme estabelecido no parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 87 de 2013. A despesa com pessoal encontra-se no patamar de 4,15 da receita corrente líquida, portanto, dentro do limite imposto pela Lei Complementar Federal 101 de 2000. O relatório de gestão fiscal referente ao 1º quadrimestre não foi enviado pelo gestor ao SICUNF, contudo, referido e nem foi publicado no Diário Oficial nem no portal de transparência. O nobre relator determinou a notificação do gestor para conhecimento apurado pela área técnica, sendo esta realizada através do Diário Eletrônico de Contas, conforme certidão de folhas 10. Antes do exposto, este MPC opina pela notificação do atual gestor para fim de cumprimento da publicidade da matéria nas próximas edições da espécie sobre pena de responsabilidade. Com relação ao relatório resumido à execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Chapuri, quarto bimestre, é de responsabilidade do senhor Márcio Pereira Miranda, prefeito, compulsão dos autos verifica-se que o relatório interessou tempestivamente nesta Corte de Contas, cumprindo a resolução 87 de 2013, e verifica-se as seguintes irregularidades. Resultado deficitário da execução orçamentária até o bimestre no valor de R$ 145.099,31, não cumprimento do resultado primário, com tendência desfavorável ao atingimento da meta, tendência desfavorável também ao cumprimento dos limites mínimos de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, não envio do orçamento público em saúde para o CIOPES, e não envio de informações ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público. Antisposto, considerando o fim do exercício e reflexo dos dados em análise na prestação de contas, opinamos só pelo arquivamento do processo. Com relação ao processo 102.1518, relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura de Porto Acre, referente ao primeiro bimestre, verificou-se que o relatório ingressou intempestivamente nesta Corte, no dia 8 do 11, contrariando a resolução TCE Acre 87 de 2013, verificou-se ainda que, em razão da intempestividade, a análise deste período será consolidada na instrução do processo 102.661, é referente ao quinto bimestre de 2016. Antisposto, opinamos pelo arquivamento do presente processo. O mesmo acontece com o relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre, do terceiro bimestre e do quarto bimestre. Vai ser tudo analisado no seguinte. Então, relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura de Porto Acre, quinto bimestre. Trata-se de relatório resumido, de responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, prefeito. O relatório técnico noticia a impossibilidade de apuração do cumprimento das metas de resultado nominal e primário, estabelecido na LDO, em função da ausência do anexo de metas fiscais, a ausência de encaminhamento dos dados referentes à saúde ao sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde e também dos dados contábeis e fiscais ao SICOM. Em razão do lápis temporal, não houve notificação prévia do gestor. Ante exposto, deixei o MPC pela notificação do atual prefeito de Porto Acre para que em prazo a ser lhe assinado, para que em prazo a ser lhe assinado, promova o encaminhamento dos dados correspondentes ao SIOPS e ao SICOM, bem como a presente esta corte, o anexo de metas fiscais. Relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Porto Acre, primeiro bimestre de 2016. O presente relatório foi enviado intempestivamente a esta corte de contas em 14 de 11, contrariando as resoluções TCEA de 61 de 2007 e 87 de 2013. Análise técnica procedida constatou sem envio intempestivo e informou que a instrução e análise da matéria serão, que a instrução e análise da matéria serão efetuadas no relatório do segundo quadrimestre, o 102-604. Ante exposto, eu opinei pelo arquivamento do feito, sem julgamento de mérito. Aí vamos ao 102-604, que é a relatória de gestão fiscal da Prefeitura, segundo quadrimestre de 2016. Foi enviado intempestivamente a esta corte de contas, contrariando as resoluções do Tribunal 61 de 2007 e 87 de 2013. E segundo a instrução, não houve comprovação de sua publicidade, nos termos do artigo 3º da referida resolução. A análise técnica constatou o descumprimento do limite máximo da despesa de pessoal, da ordem de 81,61% da receita corrente líquida, contrariando a linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar 101, de 2000, que o estabeleceu em 54%. Ademais, verificou a falta de encaminhamento dos dados ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, se confe. No tocante à falta de comprovação da publicação, nos termos do artigo 3º da resolução 61 de 2007, a nossa vez está superada pelo envio eletrônico dos dados a este tribunal, com fluxo no parágrafo 1º do mesmo dispositivo, que também ficou registrado no Portal da Transparência de Acesso Público. Ante o exposto, embora se trate de exercício findo, tendo em vista o caráter continuado da despesa de pessoal, este MPC opina pela notificação da origem, para que promova as medidas corretivas que o caso requer, e observe especialmente o cumprimento dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar 101, de 2000, sob pena de responsabilidade. São os pronunciamentos, senhor presidente. Torno, na sua excelência relator, para esses votos. Excelência. Excelência, então, inicialmente destacamos que, nesses processos, não cabe a discussão acerca da apuração de atraso no envio de informações, porque eles todos foram apurados em processo apartado, alguns deles, inclusive, já com multa aplicada. Então, nos dois primeiros processos, nós temos os relatórios com relação, o primeiro com relação à Câmara de Chapuri, e aí é pela notificação do gestor, para que ele faça a inserção de dados necessária e apontada no SICONF, e depois pelo arquivamento. E com relação à Prefeitura de Chapuri, do quarto trimestre, pela notificação do Conselho Municipal de Educação, em face das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, só para tomar conhecimento, porque elas estão bem no limiar, mas com certeza o 13º alinha essa despesa, porque está muito próximo do limite. Com relação aos relatórios sequenciados, resumidos de execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Acre, do primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre, a gente sugere apenas o arquivamento, porque a análise foi feita no quinto trimestre, e aí então, no quinto trimestre, pela notificação do atual gestor, Sr. Benedito Cavalcante Damasceno, para providenciar, no prazo de 30 dias, a inserção dos dados que estão sendo necessários e que não foram feitos, no sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde, no sistema de coleta de dados contábeis e fiscais dos entes da Federação, e ainda no sistema deste Tribunal, sob pena de responsabilidade, depois pelo arquivamento dos autos. Em Porto Acre, o primeiro quadrimestre, portanto, como ele é analisado no seguinte, só pelo arquivamento do processo, e, no último, pela notificação do atual gestor, Sr. Benedito Cavalcante Damasceno, para recondução imediata dos valores da despesa de pessoal aos limites da lei de responsabilidade fiscal, caso ainda persista o desatino apontado, para que também, no prazo de 30 dias, providencie a inserção de dados deste relatório, no sistema de coleta de dados contábeis e fiscais, dos entes da Federação, e no sistema deste Tribunal, sob pena de responsabilidade, e aposta pelo arquivamento dos autos, é como o voto, Sra. Votação pela ordem, Conselheiro Antônio Cristóvão. Companho o relator, Sr. Presidente. Companho o relator para completar a voto, decidiu, sendo unanimidade, mostrei o voto, Conselheiro Relator. Suspendo a inserção por três minutos. Processo 22.915, com a palavra, Conselheiro Antônio Cristóvão, Relator. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Procuradora, Sra. Conselheira, Sra. Conselheira. Sr. Presidente, também na mesma linha, após ouvir o Ministério Público e Nobres Pares, gostaria de julgar em bloco os processos da pauta 44, na sequência, ao 49. 44. Ou seja, ao processo 102.604, não, ao processo... Até o 22.915. 2.915. Ao... 22.912, não é? Ao 22.912. Prossega, Sra. Obrigado, Sr. Presidente. Todos os processos, Sr. Presidente, a que citado trata-se de apurar a responsabilidade do gestor por o envio por o envio intempestível e remessa das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniales referentes aos bimestres aqui já destinados. E todos os processos foram devidamente citados os gestores e o único que apresentou resposta e assim mesmo e intempestível foi o processo da Câmara Municipal de Epitácio Olândia, no 22.926. Apresentou, enviou, mas enviou intempestível. Todos os processos também têm parecer ministerial. Somos relatórios, Sr. Presidente. A palavra, Sra. Excelência, doutora Ana Helena para a sua manifestação. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sra. Auditora, tratam-se de processos abertos por solicitação da titular da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vista a apurar a responsabilidade dos gestores pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCE-ACRI 87 de 2013. Todas elas se referem ao quarto bimestre. Os relatórios de análise técnica verificaram a falta de encaminhamento de dados, pelo que sugeriram a audiência dos gestores para esclarecimento sobre pena de aplicação da multa. Citados para defesa os responsáveis, não aproveitaram a oportunidade. Nos que eu me pronunciei, eu inclusive fiz a consulta também antes do envio, os dados não foram, houve realmente descumprimento, os dados não foram enviados, observando-se, portanto, o descumprimento da Resolução TCE-ACRI 87 de 2010 sem a apresentação de qualquer explicação ou excludente. ante o exposto, considerando que o Tribunal concedeu os exercícios de 2014 e 2015 para os devidos ajustes, este MPC opina pela aplicação da multa em todos os processos por grave infração à norma legal com base no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 19 da referida resolução e nos termos do assento regimental 01 de 2000. São os pronunciamentos, Sr. Presidente. Sra. 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 Relator, para os seus votos. Sr. Presidente, no mesmo sentido, exceto o processo 22926 da Câmara Municipal de Epitácio, Holândia. Eu voto pela aplicação de multa aos gestores no valor de 3.570 a todos e pela notificação do atual prefeito também, gestor, para tomar conhecimento e que cumpra as disposições e os prazos estabelecidos na resolução TCE 87 de 2013, exceto, como eu já falei, o processo 22926 que, intempestivamente, ele informou a esta corte com um atraso de cinco dias. Então, eu só voto pela notificação do senhor Diogino Guimarães da Silva, atual presidente da Câmara de Epitácio Holândia, para tomar ciência do apurado e da obrigatividade de cumprimento das disposições nos prazos estabelecidos na resolução TCE 87. Após pelo arquivamento são os votos. Só uma dúvida, conselheiro Cristóvão, ele enviou os documentos porque aqui o Mário não, aqui, defesa não tem aqui nos anos. Ele enviou os documentos, né? Tem um pequeno atraso no envio de cinco dias. ele enviou os documentos. Não gerou o efetivo. Ele não fez a pesquisa. É, mas ele encaminhou pelo... Ok, ele enviou os documentos. Nesse sentido, esse tribunal já tem se pronunciado um pequeno atraso. Não, caberíamos. São os votos, senhor presidente. De votação pelo conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, como se trata do quarto bimestre, quando nós já estávamos entendendo que aí tudo já estava sanado e que a intempestividade já existia, e até para ficar de acordo com o voto que nós demos na primeira parte, onde com nove dias nós também já aplicamos a multa, eu aplico a multa também em 3.570 nesta situação, apenas para ficar equânime, ou seja, a partir de agora, dados contábeis, não dados de pessoal. Como é dado de contábil, nós entendemos que o sistema já está redondo, formalizado, qualquer atraso, salvo aqueles que têm sábado, domingo, alguma situação, como era visto lá anterior, a gente já tem aplicado a multa, então eu aplico a multa de 3.570 também nesse caso, deputado Solano. No mesmo sentido também, senhor presidente. O pão e voto para completar claro, decidiu a solidariedade nos termos no voto, o conselheiro relatou. Não cabe mais atraso, o sistema tem que estar funcionando. E continua com a palavra, agora com o processo da pauta número 50, que é o de 14.169. Obrigado, senhor presidente. Os processos seguintes da pauta, que são dos itens 50 ao 62, são todos processos que têm o mesmo sentido de aposentadoria, gostaria também de julgar em bloco. Consigo, excelência. Trato os presentes processos de aposentadoria e de servidores, senhor presidente, de todos os processos que tiveram o trâmite normal aqui nesta corte, todos compareceram e ministeriais e todos estão aptos ao seu registro. São os relatórios. A palavra, sua excelência, procuradora Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora auditora, tratam-se de processos de aposentadorias de servidores públicos civis e militares vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica considerou que as concepções atenderão aos ditames constitucionais ilegais pertinentes à espécie. Ante exposto, considerando que dos autos consta cabível o registro da matéria. Neste âmbito, até o do disposto do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos em todos os processos. Sem nenhuma observação, todos aqui, é só a legalidade e registro. Senhor presidente. Passa a palavra ao dobre relator para os seus juntos. Obrigado, senhor presidente. No mesmo sentido, senhor presidente, pela alegreidade e o registro de todas as aposentadorias aqui, esplanadas, pelo encaminhamento do processo do Instituto de Providência para as providências cabíveis, pela notificação dos servidores e servidoras para tomar conhecimento dessa decisão e após pelo arquivamento. São os votos. Vem votação pela ordem do conselheiro Antônio Malino. Acompanho o voto, senhora 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 senhora. Acompanho o voto para completar a corda e a decisão da anilidade no extremo do voto, conselheiro relator. Agora, processo 21-577. Tem a palavra a nova conselheira Maria Jesus. Obrigada, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhora procuradora. Eu também solicito, excelência, autorização para relatar os quatro processos da pauta. Consiga, excelência. Então, tratam os presentes processos, os dois primeiros de aposentadoria voluntária e são processos físicos, os dois últimos são processo eletrônico, também aposentadoria voluntária e reserva remunerada da militar Maria José Elias da Rocha. Todos eles foram bem analisados pela Quarta IGCE, onde ficou constatada a observância a todas as exigências legais e formalidades e também todos eles receberam o parecer do Ministério Público. É o sucinto relatório, excelência. A palavra da nobre procuradora doutora Ana Helena para seus parceiros. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora auditora, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos, civis e militares vinculados ao regime próprio de previdência social. Análise técnica procedida verificou que os atos de fixação dos proventos, pelos atos de fixação dos proventos, que as aposentadorias não estão dando ensejo a nenhum pagamento irregular. Ante exposto pela legalidade de registro das inativações, só assegurando que no caso do primeiro processo, 21.577, seria, a aposentadoria seria na letra J e não na H. A próxima de reserva remunerada, só a legalidade de registro. E eu estou verificando também aqui nos dois eletrônicos, que agora nós estamos aqui já mistos com eletrônicos, que parece que no que houveram no 122, 871, parece que houve progressões tardias, pelo que sugerimos a notificação do servidor, a notificação do servidor. E naquele primeiro, onde houve o problema da letra para retificação do ato. São os pronunciamentos, senhor presidente. da sua excelência relatora para seus votos. Obrigada, excelência, da mesma forma, nós propomos a esta Câmara que considere legal os atos de aposentadoria, os atos, concedendo-lhes os competentes registro, encaminhamento de cópia dos processos à agrorevidência para as devidas providências, notificação das servidoras para tomar conhecimento das decisões, e, por fim, o arquivamento dos processos. É a nossa proposta de voto, excelência. Tem votação pela ordem, conselheiro Antônio Barreiro. Acompanhe o voto, excelência. Pelo Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora, senhor. Relatora, para completar, agora decidiu se dando a animidade dos termos do voto, conselheira relatora. Cerrada a pauta, não havendo expediente, eu passo as comunicações, faculto a palavra, sua excelência, procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora auditora, eu gostaria de fazer o registro do nosso voto de pesar pelo falecimento do pai, irmão da conselheira Nalu, e também pelo falecimento do pai da nossa colega Marcelina, que ocorreu essa semana, são, por um fato, são fatos tristes, mas que fazem parte da vida, mas fazer o registro, eu sei que o tribunal já colocou lá no site, mas fazer o registro também em ata. e aproveitando o ensejo pelo Dia Internacional da Mulher, também deixar registrado os nossos parabéns a todas as nossas servidoras, porque eu acho que existem palavras que podem identificar a mulher, a gente pode ressaltar o amor, a força da mulher, e também a sua luz, que mesmo diante das dificuldades, ela se enfeita, ela se ajeita, ela brilha. Então, parabéns a todas as nossas servidoras e parabéns a todas as mulheres. Nada mais, senhor presidente. Pela hora, conselheira doutor Niu Malheiro. Excelência, na mesma linha, gostaria de fazer coro às palavras da nova procuradora, doutora Nelena, primeiro, para desejar conforto à conselheira Nalu e a nossa servidora e aos seus familiares e depois fazer minhas as palavras também com relação à mulher que eu não teria tanta inspiração para fazer a mesma coisa, mas que todas foram muito verdadeiras e bem propícias. Cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar a excelência. Excelente, Antônio Cristóbal. Também, senhor presidente, compartilhar também com a procuradora Ana Helena, meus sentimentos ao pai e ao irmão de nossa conselheira Ana Lu Maria, que Deus a recebam, estejam ao lado de Deus nesse momento, que o conforto à família toda pela dor que faz essa perda à família. Também, cumprimentar as mulheres nesse dia maravilhoso que as mulheres nos fazem tão bem e eu gostaria aqui de fazer só uma lembrança às mulheres e vou ler aqui um pequeno trechozinho de uma coisa que foi feita aqui num grupo meu da faculdade, que a menstruação venha religiosamente todo mês com baixo fluxo, sem TPM ou cólicas, que o manequim nunca aumente, que os chocolates não engordem, que o Botox nunca vença, que os cartões não tenham limite, que vocês não se decepcionem nunca mais com os homens e que a constipação nunca mais exista na vida de vocês. Esses são os votos para essas criaturas peculiares e indispensáveis na vida dos homens. Parabéns, mulheres. Eu quero dizer o que, né, conselheira do senhor com o meu amigo Elio, de Jesus. Obrigada, excelência. A gente vê que são palavras de médico, né? É. Mas, que bom que aconteça isso, conselheiro Cristóvão. A vida das mulheres, com certeza, vai melhorar bastante. Mas, eu gostaria, nesse momento, pedir a nossa mãe, Maria, que para mim é a mulher mais importante que pisou nesta terra, que proteja e conforte a conselheira Nalu, toda a sua família e também a amiga Marcelina, para que Maria esteja junto nesses momentos, dando esforça. Ela que é exemplo de tanta força e coragem. E também que ela proteja com seu santo manto todas as mulheres. Amém. Muito obrigada, excelência. Em decorrência de tudo que foi dito, não sobrou de nada. Eu faço minhas e vossas palavras e só quero dizer que a semana foi meio estranha para nós que somos ocidentais, se não nos acostumamos com a questão de passar para o outro lado que, embora a nossa religião diga que existe vida após a morte, nós duvidamos. E que a Nalu tive a faculdade de participar da amizade do pai e do irmão e da nossa servidora também, meus pêsames. E quero dizer também que foi a semana também que no dia do falecimento do pai e do irmão da conselheira da Nalu foi o falecimento também do sogro da minha filha mais velha, do pai do doutor faleceu no mesmo dia, tanto que eu não vim que eu tive que ir ao aeroporto tentar conseguir passagem para que ele fosse ao enterro lá do sogro. Mas que a vida segue amém e para os senhores muito obrigado por tudo. Assim, declaro encerrada a apresentação e convoco outra para dia e hora regimental.